Foi esta a melhor notícia que não podia ter trazido nos últimos tempos. Hoje, 3h15 da tarde. Conte toda a verdade para seus filhos. Abra seu coração. Conte a eles tudo o que ocorreu no passado. Precisa ser mais frágil. Mais leve. Conquiste seu noivo por amor. E virá como é bom amar e ser amada. Eu acho que... Eu nunca me vi isso. O que a senhora está fazendo aqui? Eu estava preocupada com o vosmecer. Agora é tarde. Vai embora daqui. Todos merecem uma segunda chance. Escrava Mãe. E 15 para as 10 da noite. Um grande sucesso está de volta. Topíssima!